Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir campanha de vacinação contra rubeula, sarampo, cachumba e paralisia infantil começa no próximo dia 8 de novembro. A partir do próximo domingo, usuários de telefone celular do Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Roraima vão precisar acrescentar o dígito 9 na frente dos números atuais. E ainda, Brasil já tem mais de 500 mil registros de propriedades e posses rurais no país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!